É galera, infelizmente, vou deixar aí pra divulgar já, deu ruim de novo o carro aí, ó, não sabemos se é embreagem, se é cabo de embreagem, quer dizer, isso aqui não é cabo de embreagem, isso aqui é óleo, né, na embreagem, e vazou, e agora fodeu tudo. Meu Deus do céu galera, tá devendo pra todo mundo, cheio de biota pra pagar, cheio de conto pra resolver, e me estraga o carro, eu vi que vazou um pouco de óleo ontem, né, a Adriane me avisou, daí, é, daí eu fui resolver trabalhar hoje, limpei lá, vi que não tinha nada, daí fazendo uma corrida aqui agora, faltou embreagem, E agora a gente vai ver quanto vai ficar essa brincadeira, agora, 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 recentemente, gastei mais mil e oitocentos, em um monte de coisa, se troca de óleo, é, nossa, um monte de coisa, né, e agora, lascou tudo. Vou curtir esse vlog aí, que eu não tô curtindo, e vamos ver o que vai dar, torcer que amanhã dê boa, e ó, e tá, ó, tá desanimador essas coisas que estão acontecendo comigo, mas bora. Pensa no medo, fica aqui em cima, aqui. Nossa, mãe do céu. Vou botar pra ver a rua, esse aqui não dá pra ver. Nossa, pensa no desespero, galera, ah, não acredito nesse carro. Meu Deus do céu. Vou comprar um guincho, galera. Vamos ver. Só por Deus, cara, só por Deus. E o tio falou que nada, nada, vai mais um mil reais aí pra, pra arrumar essa peça dele. Vamos ver se é isso mesmo, se é a coisa pior, o que que vai dar, mas... Vamos torcer que dê tudo certo pra resolver. E daqui a pouco eu volto com vocês, galera. Só bora essa, ó, mais essa tristeza que vai acontecer. E eu parei que não ia arruar Barbosa, hein, não, aí, ó. Meu Deus do céu.